Hoje eu liguei para o Cuca, treinador de futebol, para falar com ele sobre o assunto que bombou ontem. O internauta Giovanni disse que a Mauri Stívia, irmão de Cuca, o teria ameaçado fisicamente e também falar do mal do Flamengo, direndo assim. O Flamengo é um time de bosta. É. E por que a Mauri teria ameaçado o Giovanni Cosenza, que inclusive printou as ameaças e tudo? Por que o Giovanni, um torcedor do Flamengo, está fazendo uma campanha para o Flamengo não contratar Cuca, devido ainda àquele processo de 1987, quando o Cuca foi condenado pelo estupro de uma menor da Suíça, quando estava lá em uma excursão com o Grêmio. Pois bem, a Mauri se revoltou com os postes do Giovanni e o ameaçou. Eu liguei para o Cuca para falar sobre tudo isso. O Cuca disse que estava surpreso, porque não sabia de nada, que estava ligando para o irmão dele para saber alguma coisa, mas falou assim. Ah, ele mora no meio do mato, lá a internet é ruim, mas eu vou ver isso daí. Depois que eu confirmar se ele escreveu isso mesmo e tudo, eu vou falar sobre o assunto. E aí a pergunta principal, né? Eu disse para o Cuca, caso se confirme tudo isso, fica muito difícil você virar treinador do Flamengo agora. Sendo que seu irmão ofendeu o Flamengo, dizendo que é um time de bosta e tudo mais. E o Cuca me disse o seguinte, Olha, quando eu saí do Galo, não foi para ir para o Flamengo ou para clube nenhum. Eu saí do Galo para cuidar de assuntos familiares e para tratar do meu projeto. Aí eu perguntei, Cuca, qual é o seu projeto? E ele falou assim, olha rapaz, está chovendo muito aqui em casa, estou com medo de que está entrando água, e eu vou tratar desse assunto agora, e hoje é meu aniversário, e não sei o que lá. Então, foi isso. Eu dei parabéns para ele, ele não explicou qual o projeto, mas ele deixou claro que ele não tem interesse em treinar o Flamengo agora.